Oi gente, eu sou Felipe Ramé e vou preparar hoje pra vocês uma receita muito simples. É um fetutine com manteiga e sálvia. São basicamente quatro ingredientes e esse é um prato que eu acho que mostra que pra uma receita ser boa, ela não precisa ser complicada, cara e nem demorada. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então gente, como eu comentei, nós estamos aqui com os nossos ingredientes dessa pasta que é tão tradicional italiana. O italiano chama de pasta ao burro e sálvia. Burro é manteiga em italiano. Então vocês podem ver aqui, a gente tem pouquíssimos ingredientes. Eu tenho aqui um queijo. A receita tradicional é feita com parmesão italiano, o que eles chamam de grana padano. Aqui nós vamos usar um queijo de um produtor da canasta, tá bem curadinho. Temos uma boa manteiga, sal, sálvia, que é uma dessas ervas maravilhosas, é uma erva aromática. Existem dois tipos de erva, as ervas da Provence e as ervas finas. Ervas da Provence são ervas mais rústicas, que tem bastante aroma e que suportam calor. E quando você joga, as ervas mais delicadas, que são as ervas finas, se você aquece, elas perdem a cor, perdem aroma, perdem sabor, todo o frescor. Eu citaria aí como ervas finas o manjericão, o coentro, a salsinha, o cerefólio, o dill. São ervas muito delicadas, que a gente deixa pra usar sempre no final das receitas. Já as ervas da Provence, como o louro, o tomilho, o alecrim, a manjerona, o orégano, são ervas que a gente pode aquecer, elas liberam o óleo essencial, e aí mantém o sabor durante todo o cozimento, até o final da receita. É bom que a gente use no início do cozimento, que ela consegue preservar todo o sabor, a textura e a cor. Pimenta do reino pra moer na hora, e o macarrão que eu escolhi aqui, o Fettuccine. Mas vocês podem usar o que tiver da sua preferência, pode fazer a pasta se quiser também. Essa é uma pasta que demora mais ou menos uns 8 a 10 minutos pra cozinhar. E vou mostrar pra vocês o ponto, como é que é o tal do al dente que o italiano fala, quanto tempo tem que ficar, como é que você sabe que a massa tá no ponto, na hora de cozinhar, se vai óleo ou não vai, quanto de água, quanto de sal, vamos falar disso tudo. Então acho que esse é um prato que mostra que pra fazer uma receita boa, não precisa ser complicado e nem ter muito ingrediente e nem custar caro. É isso, vamos lá começar. Eu vou começar com a nossa água que já tá fervendo aqui, ó. Não preciso colocar óleo. Não preciso... O óleo, na verdade, ele não adere à massa. Quando você escorre a água pra escorrer o macarrão, ele vai todo embora. O único cuidado que a gente tem que ter é mexer a massa quando coloca. Então eu tenho aqui, ó, bastante água, coloco uma pitada generosa de sal. Essa água precisa estar levemente salgada, como uma água de cozinhar arroz, uma água do mar, assim, uma água salgadinha. Se a gente não coloca sal na água, o macarrão fica sem gosto. E aí um detalhe importante, a gente nunca começa a cozinhar a massa antes de preparar o molho. Então o que eu vou fazer? Salguei minha água, ela tá no ponto, e aí nós vamos baixar o fogo e eu vou começar a preparar o nosso molho. Pro molho, a gente tem basicamente esses ingredientes aqui. A sálvia, a manteiga, o sal e a pimenta do reino. Então o que eu vou fazer é, vamos jogar um pouquinho de manteiga na panela, na frigideira, uma panela grande. A gente coloca uma pitadinha de sal, já coloco a pimenta do reino, que é sempre moidinha na hora, que ela preserva muito mais aroma e sabor. E as nossas folhinhas de sálvia que eu gosto de colocar com o talinho e tudo, não precisa nem tirar. Sálvia, pra quem não tiver, pode preparar esse prato com manjerona, com orégano, com alecrim, essas ervas mais fortes, né? Ervas finas, tipo manjericão. Manjericão também fica bom, mas aí não pode fritar ele, senão ele perde a cor, né? A sálvia permite que a gente aqueça sem perder a cor. A gente derrete a sálvia. Ela vai aqui dando uma fritadinha, soltando todo o aroma, todo o óleo essencial. Coisa de 30 segundos, um minutinho. Só pra ela liberar os aromas, a gente desliga o fogo. E agora com o molho já adiantado, a gente vai cozinhar o nosso macarrão. Olha aqui, ó. Esse é o ponto. Nesse ponto, a gente desliga o fogo e reserva. Molho já adiantado, a gente pode cozinhar a pasta. Ó, bastante água fervente. Geralmente, eu coloco em torno de 100 gramas de macarrão por pessoa. A ideia é que a água continue fervendo o tempo inteiro, né? Depois que a gente joga a massa, a gente mexe pra ela não grudar. Deixa cozinhando ali, até faltar mais ou menos uns 2 minutinhos pra massa chegar no ponto. A massa precisa estar bem al dente. Você vai morder, observar esse pontinho branco no meio da massa e tirar, faltando 2 a 3 minutinhos, colocando a pasta dentro do molho. A ideia é que ela finalize o cozimento já no molho, liberando o amido, ajudando a encorpar o molho e também absorvendo um pouco do sabor do molho. Pra você saber o ponto da massa, ela precisa estar firme ainda. Tem um pontinho aqui branquinho, ó. Isso significa que essa parte da massa ainda não tá cozida. Então a gente, gente, ela ainda tá dura, precisa de 1, 2 minutinhos. E o ideal é sempre finalizar o cozimento da massa dentro do molho. Então a gente vai deixar mais um minutinho e já finalizar dentro do molho. Outra dica importante é você jamais lavar a massa. Muita gente escorre o macarrão e aí passa pra esfriar ele debaixo da torneira com água corrente. Quando a gente faz isso, a massa absorve essa água, perde... E aí 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 Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti